E aí nós vamos falar um pouquinho a respeito dos próximos slides aqui. Fiz uma apresentação sucinta aqui rapidamente da Rakuten. Que era o que eu estava falando antes da gente finalizar aqui. Resumindo, a Rakuten atua hoje há 20 anos no mercado. Nós já temos aí também atuação em vários continentes. Aqui no Brasil era Ikeda e agora é Rakuten. Trabalhamos com a parte de marketing digital, plataforma de e-commerce e o próprio shopping Rakuten também. Antes conheciam como Ikeda, agora Rakuten. Então vamos falar um pouquinho a respeito de como a indústria vem vendendo realmente através do e-commerce. Antes de começar mais lá, antes de começar, só passando para vocês aí no slide, alguns clientes que nós atendemos aqui também. Alguns no formato B2C, alguns no formato B2B. Tá? Então deixa eu só mudar aqui para vocês o slide. Deixa eu só confirmar. Tá mudando o slide. Pra mim, tá no mesmo ainda. Vamos lá. Deixa eu só acompanhar por aqui com vocês. Então alguns clientes que nós atendemos, tá? Então o pessoal da Hope hoje tem um e-commerce conosco, tanto o B2C quanto o B2B. A Panasonic tem um B2E também conosco, né? Então tem alguns modelos aqui de trabalho conosco. Pessoal, vocês conseguem ouvir ou novamente tá ruim a voz? Pô, Henrique tá bom. Ricardo comentou que tava ruim. É verdade, Charles. Quando a gente começa aí aqui numa ótima aqui, a gente começa a cortar um pouquinho. Mas vamos lá. Vamos ver se a gente consegue aqui, enfim, tentar acompanhar. Dante, se você for desistir, a gente vai mandar para você o link aí para você acompanhar com mais qualidade também depois, tá? Infelizmente, de vez em quando, as tecnologias da internet às vezes acabam ficando um pouquinho devagar. Mas vamos lá. Eu vou tentar continuar com quem tá conseguindo me ouvir e a gente vai mandar aí na sequência para vocês também, tá? Então os clientes que nós atendemos são esses que vocês estão vendo na tela. E o próximo slide, na verdade, que eu tô trazendo para vocês, são coisas que não é novidade para ninguém, né? Desde 2010, 2011, nós vemos aí o pessoal falando que teria algumas dificuldades aí no nosso mercado. E realmente é o que vem acontecendo. Você tem um mercado aí onde, aqui são algumas notícias, né? Varejo fechando 4,3% menor o faturamento do que em 2015. O faturamento em São Paulo, 10% em outubro. Enfim, algumas notícias que nós já acompanhamos aí algumas vezes no mercado também. Depois disso, mais um slide, né? Não adianta ficar passando também um monte, né? Se fosse passar para vocês aqui slides sobre notícias ruins, nós teríamos muitas, né? Mas a gente já vai falar das boas logo em seguida. Só para nós fazermos um paralelo aqui também, tá? Então, é o seguinte, nós vimos aí também mais uma notícia. Vendas no comércio em 2015 tem maior queda da história. Então, interrompeu um ciclo de 11 anos aí praticamente de crescimento, né? Vendas no varejo abrem em 2016 com queda de 1,5%. Varejo no Brasil cai 2,7%. E assim por diante. Então, nós tivemos um cenário, e estamos tendo ainda, do varejo que é um cenário ruim. É um cenário, de certa forma, um pouco negativo. Alguns setores, alguns mercados ainda crescendo, mas alguns deles ainda apresentando um número ruim. Já no e-commerce, que eu acredito que muitos de vocês aí já têm um conhecimento também a respeito disso, no e-commerce, pelo contrário. Nós estamos aí há vários anos, realmente, com crescimento nesse mercado de e-commerce. Então, ano passado, enquanto nós tivemos um número negativo no varejo, né, tradicional, nós tivemos um crescimento no e-commerce. Como é que foi esse crescimento? Faturamos 41 bilhões no e-commerce, enquanto nós tivemos aí no ano de 2014, 35, quase 36. Então, nós crescemos quanto? Crescemos 15% com relação ao ano anterior. Esses são dados aí que o pessoal divulga bastante, a mídia fala bastante também. Mas é importante porque, num país onde nós tivemos problema de recessão, nós tivemos um PIB aí que, na verdade, teve números negativos e tudo mais. Você vê um mercado como esse do e-commerce, que realmente nós conseguimos melhorar e ainda ampliar 15% o faturamento, realmente o negócio está bom. Então, diante do cenário econômico brasileiro desfavorável, o e-commerce, mesmo assim, apresentou um resultado positivo. E agora o que eu queria trazer para vocês também, que é uma pergunta e, ao mesmo tempo, a resposta, seria o seguinte. E a indústria, né, e o B2B, ele vem crescendo também, e aí nós trouxemos alguns números, eu trouxe os números, né, de fora. Estou falando aqui do e-commerce americano e até de propósito, vou explicar para vocês o porquê. Então, o que acontece é... Bom, o Alex falou aqui que está bom, alguém falou que está ruim, vamos tentar indo aqui, qualquer coisa vocês vão me avisando. Mas vamos lá. O que acontece é que, por que eu trouxe os números aqui dos Estados Unidos realmente para nós aqui? Pelo seguinte motivo. Quando nós falamos aqui dos números do e-commerce americano, o que acontece? Nós tivemos uma movimentação aí, que foi no ano de 2015, de 780 bilhões no e-commerce B2B. Ou seja, as indústrias realmente, realmente elas vieram para fazer o número acontecer, vieram para ficar, vieram realmente com um número sensacional. E só para vocês terem uma ideia, que é o texto que eu coloquei ao lado, esse faturamento de 730 bilhões foi contra 350 bilhões do e-commerce tradicional, né. Então, realmente, a gente tem aí um número muito bom. A previsão é que as indústrias cheguem a faturar mais de um trilhão nos Estados Unidos, né. O Jarley comentou aqui, né, sobre os números do Brasil, mas Jarley, na verdade a pegadinha é exatamente essa, tá. É isso que eu queria mostrar para vocês. Pelo seguinte, vejam, para quem está acompanhando o nosso cenário do e-commerce há vários anos, né, eu estou acompanhando aí há 7, quase 8 anos. Tem pessoas aí, com certeza de vocês, que já acompanham há mais tempo do que eu. Há 7 anos, 8, 10 anos atrás, o que que acontecia? Nós estávamos exatamente neste mesmo cenário agora. Ou seja, as pessoas falando do B2C, né, o e-commerce tradicional nos Estados Unidos, que era um número surpreendente, como continua sendo agora. E falando que no Brasil, as empresas deveriam fazer o investimento nessa parte do e-commerce também. E aí, o que aconteceu? Naquele momento, algumas empresas foram adiante, investiram, ganharam mercado. E hoje, elas estão em que momento? Brigando aí, muitas vezes, com alguns grandes do mercado. Em nichos específicos, né, em algumas áreas específicas, brigando com alguns grandes do mercado. E aí, o que acontece? Tem espaço para mais empresas entrarem? Obviamente que tem. Todos os anos, nós temos uma grande quantidade de empresas que acabam entrando também. Porém, o que ocorre? Hoje, a disputa, ela é muito mais acirrada. Então, o que aconteceu? No passado, houve essa sinalização. E quem foi realmente da vanguarda, quem veio à frente, quem realmente, né, deu, como a gente fala, a cara a bater e enfrentou aí as interpéries, as dificuldades, conseguiu realmente formatar um ótimo, um novo canal de vendas, realmente, está vendendo hoje no e-commerce. A mesma coisa, a indústria. Eu tenho falado com muitas indústrias, tenho falado com muitas empresas, e aí eu falo, assim, não só indústria, falo de elos, né, os distribuidores, o pessoal que é fabricante mesmo e tudo mais. E aí, eu percebo hoje, talvez vocês percebam também o seguinte, uma boa parcela quer realmente ir para o e-commerce, uma boa parcela quer entrar no e-commerce. Porém, o que acontece? Em alguns momentos, essas empresas, elas ficam na dúvida. Vou ou não vou? Será que eu faço assim? Será que eu faço assado? Enquanto algumas empresas hoje já vêm fazendo essa diferença, elas já vêm realmente indo acima, né, à frente das demais empresas também. E elas vêm tendo um bom resultado, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tá? Um outro dado importante aqui também, bem interessante, essa informação eu trouxe da Forrester, mas eu acho que depois vocês vão ter... Cláudio falou que parou, o Charles também falou que ficou mudo. Vocês me ouvem agora, gostaria que vocês me dessem o feedback no chat, por favor. Beleza, o Charles voltou, estou me ouvindo aqui também, beleza. Sérgio, se for o caso, dá um F5 aí na tua página também, tá? Vou até escrever aqui no chat. Quem parou o áudio, por favor, dê um refresh, que com certeza não estarão me ouvindo. Tá me ouvindo, Elis? Estão me ouvindo? Ah, tá. Bom, pessoal, então, só seguindo aqui, por favor, dê um F5 aí, quem está com alguma dificuldade. Então, só um outro número importante aqui também, é o seguinte, o B2B tem uma taxa média de conversão, que é uma taxa média de 7,3%. Ou seja, é o sonho de muito lojista aí, que está realmente nesse nosso cenário do e-commerce, né, contra um número de 3% do B2C. E aí, gente, embora seja a Forrester que traga esse número, né, quando a gente olha aqui para o nosso e-commerce aqui, o brasileiro, às vezes tem muita gente ainda brigando para ter 1% de conversão. Obviamente que você tem lojas que tem mais, mas tem muita gente ainda brigando para ter 1%, 1,5%, quem sabe 2%. Mas mesmo assim, o que eu quero mostrar aqui é, realmente, quando você tem um B2B, a indústria, né, o distribuidor vendendo, por ser um cenário realmente bem diferente, você tem uma taxa de conversão bem alta. E aí, a gente volta de novo àquela perspectiva. E aí, eu faço novamente o paralelo. Também, há anos atrás, o pessoal comentava a mesma coisa, né, na verdade, os estudos apontavam a mesma coisa. Que o e-commerce brasileiro, ele tinha realmente muito a crescer, como ainda ele continua apontando a mesma coisa. E as previsões agora de crescimento para o B2B, são de 7,7% para os próximos anos, né, os próximos 5 anos. Então, uma perspectiva muito positiva. E nem é uma acumulada. É a média de crescimento para os próximos anos de 7,7%. Então, essa informação é muito importante. Então, com tudo isso que nós vimos aqui agora, o que eu gostaria de mostrar para vocês? Eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte, né, acho que muitos de vocês já sabem, mas, como e por que eu devo digitalizar o meu negócio? E aqui eu trago algumas informações, alguns benefícios, que as empresas, né, que vão começar mesmo, que vão à frente, vão planejar, vão entrar no e-commerce, elas vão ter ao entrar no e-commerce e, principalmente, quais são as dificuldades, quais são os percursos aí que vocês vão tomar com o e-commerce, que vai resolver alguns problemas internos aí das empresas de vocês, né. Vejam bem. Quando você entra com a sua empresa, distribuidor, né, o atacadista, o fabricante no varejo, o que que acontece? No e-commerce, né, seja para vender no B2B ou no B2C, enfim, você acaba tendo aí o seguinte, uma eliminação de alguns custos, como pedidos incorretos. Quantas vezes, de repente, você teve lá o seu representante, o cara foi lá, fez um ótimo trabalho, isso, aquilo, mas, de repente, mandou algum pedido que não era exatamente fiel àquilo que o lojista acabou solicitando, né, de repente, isso aconteceu. Além disso, a questão de catálogo, por exemplo, logística reversa, né, poxa, quantos produtos você tem na sua linha nova que você precisa colocar no novo catálogo? Quanto isso custa para você, para poder mandar e distribuir isso para as empresas que você trabalha? É um custo alto. Ah, Marcel, também preciso ampliar a minha equipe de vendas, preciso colocar esses caras para atender determinadas regiões. Você sabe que, muitas vezes, algumas regiões não é viável colocar uma equipe, colocar alguém para atender. Ou até mesmo você coloca, o cara passa lá de tempos em tempos, mas o que acontece? Passou agora, daqui três meses o cara volta lá. Neste meio tempo, talvez o estoque daquele varejista, né, ou aquele distribuidor, enfim, dependendo do elo aí da sua cadeia, ele já pode estar com o estoque zerado, você já podia ter vendido muito antes. Então, o e-commerce, ele realmente auxilia a resolver essas questões todas. E outra coisa, o que mais nós trazemos de bom ao montar um e-commerce? Ampliar a capilaridade, você conseguir atender aquela cidadezinha que, de repente, você fala, pô, essa cidadezinha tem dois, três caras que vão comprar de mim, meu ticket médio aqui, sei lá, é 10 mil, 15 mil, 20 mil, o cara vai comprar 5 mil reais de mim. Mas, o grande diferencial é exatamente o seguinte, quantas pequenas cidades, quantos pequenos varejistas você vai conseguir atender, uma vez que você tenha o e-commerce? São inúmeros, dezenas, centenas, talvez até milhares, né? E no total, isso com certeza vai acrescentar e muito no faturamento da empresa, tá? Uma outra coisa que também é muito importante é o seguinte, com o e-commerce, a tua empresa deixa de ter aí aquela limitação de 8 horas por dia de trabalho do teu pessoal da área comercial. É 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. O cara tá na casa dele, pensando na segunda-feira como é que vai começar o trabalho, pensando em como é que ele vai abastecer o estoque, ao invés de ele ficar pensando em te ligar, ficar pensando em falar com o seu representante, não, ele vai entrar no e-commerce, vai fazer a compra dele e, obviamente, a sua empresa já tá vendendo aí nesses momentos também, né? Então, realmente, o que nós temos com isso? Você tende a ter um número muito maior e uma frequência muito maior de pedidos também, ou seja, aumentar o faturamento e uma frequência de pedidos maior. E, além disso, uma característica da indústria, uma característica do B2B é justamente o quê? É aumentar o ticket médio das transações, geralmente você tem uma compra muito mais estruturada, porque no B2C é uma compra muito por impulso, o que não é a compra hoje do B2B, então você tende, realmente, a ter algo muito mais estruturado. Você consegue vender nos dois modelos, tanto o B2C quanto o B2B também, a gente vai falar um pouco mais à frente. E o principal, com o e-commerce, tudo é mensurável. Aí, realmente, você hoje, né, que é indústria, fabricante, distribuidor, quanto tempo você demora hoje para obter um feedback do seu cliente, se o produto que você desenvolveu, se ele é bom, se ele não é, se o preço está adequado, como é que é a aceitação? Você depende de vários elos da sua cadeia até o feedback chegar para você. E, certamente, quando esse feedback chega, talvez ele não seja 100% fiel àquilo que está na ponta. Em alguns casos, sim. Em outros, não. Aqui, com o e-commerce, a sua informação é fiel. É 100% aquilo que o teu cliente tem de informação a respeito do teu produto e a percepção dele vai chegar para você. E agora, aquilo que eu acho, né, na minha opinião e de muitos especialistas aí do mercado, que é o principal. Quando, para o seu cliente, né, o principal motivo para você estar na internet é o seguinte. Para o cliente, se a sua empresa não está na internet, obviamente, ela não existe. Porque hoje, na internet, tem um deus aí, né, na internet. O cara vai fazer alguma coisa, antes de procurar uma pessoa, procurar alguém para falar, a pessoa vai dar a famosa gugada, né. Ela vai dar uma olhada lá no Google, vai pesquisar seu serviço, produto. Se você está lá, você existe. Se você não está, para muitas pessoas, acabam não existindo realmente. Então, é necessário que nós estejamos lá. O próximo slide, para complementar um pouquinho o que nós estávamos conversando aqui, ele fala do seguinte. E aí, eu vou entrar em algo que eu tenho visto, falando com algumas empresas, algumas indústrias, principalmente, né. Poxa, mostrei uma série de fatores aqui, uma série de elementos, que corroboram realmente para que vocês tenham um e-commerce. Para que vocês realmente montem o plano de negócio, tirem do papel e venham mesmo a montar um e-commerce. Mas aí, tem aquelas dúvidas, né. E por isso que eu coloquei essas dúvidas aqui no meio da apresentação. Poxa, mas e se eu canibalizar o meu distribuidor? E se eu canibalizar o varejista? E se ia acontecer tal coisa? Tem uma série, né, de questões que eu venho ouvindo o pessoal levantando ao longo das reuniões que eu venho fazendo com a indústria. Mas eu queria mostrar para vocês algo, que é uma visão realmente diferente, que é o seguinte. Vamos ver se vocês conhecem essa empresa aqui, que eu vou mostrar agora. Acredito que sim, até porque eu já falei dela. Essa empresa que eu estou mostrando para vocês agora, é a Hope Lingerie. Acredito que muitos aí já conheçam aí também. A Hope, as fotos que eu trouxe aí para vocês, é o seguinte. Eu trouxe fotos da Hope presente em desfile de moda, loja física, seja ela própria ou seja franquia, e-commerce B2B, e-commerce B2C. Tem até uma foto aí à esquerda, a foto na parte inferior, que é um outdoor. Provavelmente aí deve ser de 1800 e alguma coisa. Estou brincando, deve ser 1990, 2000, onde eles estão com uma campanha de outdoor também. Então o que acontece? Aqui é uma marca que eles estão presentes em todos os locais que o cliente procurar, eles realmente estão presentes. E é a dica, é o recado que eu deixo para a indústria também. Hoje é necessário que a indústria, ela esteja presente em todos os canais. Porque quanto mais a tua marca for vista, quanto mais a tua marca for lembrada, quanto mais canais, mais lugares você estiver, mais fácil para você conseguir alimentar a tua cadeia, os teus elos de distribuição, a respeito da sua marca, do mercado, e auxiliar realmente que esses caras venham conseguir vender e vender muito bem. E óbvio, se você de repente ainda mesmo assim tem o receio, você tem algumas maneiras, e eu vou falar à frente um pouquinho, de colocar junto contigo todas as pessoas ou algumas das partes aí que são os elos da tua cadeia de distribuição. E não é só a Hope que faz tudo isso, que está presente em todos os canais também. Vou mostrar mais algumas empresas aqui, são mais duas que nós atendemos aqui, por exemplo. Você tem a Panasonic, a Panasonic conosco é o B2E, o Business to Employment. Então o que acontece? Eles aqui fazem uma venda, que é uma venda um pouco diferente. Ao invés de fazer uma venda lá, fechada e tudo mais, eles têm um modelo de venda hoje, que é uma venda para o colaborador. Você vai fechar de repente um contrato com uma grande empresa, tem 3 mil funcionários, por que não colocar uma condição diferenciada para aqueles funcionários comprarem? Então você pode ter tanto uma loja com uma URL fechada, aberta, e tem algumas coisas que eu vou mostrar mais à frente, que facilitam isso também. Temos uma outra aqui que trabalha também conosco, para mostrar para vocês agora, que é o pessoal da Johnson's também. Então eles também trabalham conosco, e também tem um modelo muito parecido. Aí vocês podem ver que aí nós estamos falando de uma loja fechada já, login, senha e etc. Mas como nós falamos aqui, e o tema é a indústria vendendo no varejo, a intenção é essa. A intenção é fazer uma disruptura no mercado, a gente ser disruptivo mesmo, ou seja, parar com aquele negócio de assim, ah não, eu só posso realmente ficar aqui fabricando, etc. Não posso ir até o varejo. Pelo contrário, você pode e deve. Como eu acabei de fazer um comentário até agora, há 8, 10 anos atrás, quando algumas empresas pensavam se viriam ou não vender no e-commerce, algumas delas desbravaram o mercado, vieram para o e-commerce, e hoje tem um canal altamente competitivo. Às vezes dentro de 30, 40 lojas, o e-commerce está entre as top 5, às vezes entre as top 3, ou às vezes é o canal que mais vende. Então realmente a gente tem que fazer o quê? Não esperar a grama do vizinho crescer e ficar mais verde. A nossa grama mesmo tem que ser a mais verde, tem que crescer, e vocês realmente precisam fazer esse trabalho de vir para o e-commerce. Um outro ponto aqui importante agora, para a gente falar um pouquinho, são alguns modelos comerciais que podem ser feitos através do e-commerce. Então eu coloquei aqui 3, mas na verdade a gente consegue brincar e mesclar entre esses 3, e fazer muitas outras coisas aí também. Então na verdade o B2C, que é o padrão que a gente conhece, que é a venda para o consumidor final, e o consumidor final pode ser uma empresa, o consumidor final pode ser uma pessoa física, enfim, desde que seja o consumidor final, estamos falando do B2C. O B2B, a venda entre empresas, então você está falando de PJ, pessoa jurídica, um CNPJ, e aí geralmente com loja fechada, algumas coisas que a gente vai falar mais à frente, e o B2E, como eu mostrei ali, da Panasonic, destinado para a venda para colaboradores também. E como eu falei, a possibilidade da gente conseguir mesclar todas essas frentes, e aí a gente pode mesclar essas frentes de que forma? Venda para um canal de distribuição, venda, sei lá, para um representante comercial, a venda para a franquia, a venda para o cliente final, pessoa física ou jurídica, comunidade fechada, faturamento, enfim, tem algumas coisas aí que a gente consegue fazer, de repente, para conseguir trabalhar. Aí é muito de empresa para empresa também, tá? E algumas funcionalidades necessárias, né, para essa parte do e-commerce, né, realmente acontecer, ele seria o seguinte, quais são as funcionalidades que você precisa, que diferem para você como indústria, distribuidor, exatamente, ter uma loja que possibilite um acesso fechado, ou um acesso aberto, eu tenho algumas lojas aqui, por exemplo, que hoje elas fazem como? Elas têm uma loja aberta, venda ali diretamente para todo o público, todo mundo pode entrar, pode fazer a sua compra e etc, só que também tem a possibilidade, do que eu coloquei abaixo, lojas especiais, ou canal parceiro, como eu estou comentando, ou seja, sualoja.com.br, barra parceiro, barra o nome que você quiser dar. E aí, neste caso, pode ser como? Ela pode ser fechada, pode ser um acesso através de um login e senha, e o principal, você pode colocar uma tabela de preço diferenciada, pode ter um portfólio exclusivo de produto, pode ter meios de pagamento ali diferenciados também, regras de parcelamento diferenciados por canal, né, compra mínima e etc, e outras questões que podem ser colocadas. Eu sei que cada empresa hoje tem uma regra, tem um aspecto diferente das demais, mas mesclando tudo isso, a gente consegue fazer uma venda excelente através do e-commerce também. Então, consegue incrementar de verdade um canal de vendas de sucesso, lucrativo, e que tende muitas vezes a ser um dos canais que mais vendem na empresa, tá? E os outros dois tópicos aqui, eu deixei propositalmente no final, que é o seguinte, a parte da integração com os principais marketplaces do mercado, que é justamente o quê? Você poder disponibilizar os seus produtos para que eles sejam vendidos aí através de empresas que têm um shopping virtual, como a própria Rakuten. Nós temos o Rakuten Shopping hoje para quem é lojista da Rakuten. Então, um shopping virtual, onde o cliente lá, o lojista, ele anuncia os produtos, vende por lá, e é um outro canal de vendas também. E a outra parte é o seguinte, a plataforma que vocês vão escolher aí no final das contas, ela tem que permitir uma boa integração com sistemas de ERP, justamente para quê? Ah, o Gustavo perguntou, B2C e B2B, se nós temos? Sim, Gustavo, nós temos os dois modelos, tá? A Hope, por exemplo, como eu comentei com vocês, eles têm o e-commerce B2C, então o cliente final vai lá e faz a compra, e tem o modelo fechado B2B também, tá? As duas possibilidades nós temos, e aí com regras de negócios e etc, tá? E a integração com sistemas de ERP, justamente por quê? De repente você que está me ouvindo agora, fala, pô Marcel, mas eu sou uma indústria, sou um distribuidor, eu não tenho esse expertise realmente de fazer a venda para o consumidor final, mas quando você tem um sistema de ERP, e geralmente esse sistema já faz todo o controle interno, ele já pode ser automaticamente também integrado com o teu e-commerce, e aí esse fluxo que eu estou mostrando agora, que é o fluxo que às vezes algumas empresas desconhecem, esse fluxo que eu estou mostrando é um fluxo de vendas no e-commerce, esse aqui até peguei com uma empresa que trabalha em parceria conosco aí também, para mostrar para vocês, uma empresa de ERP. Então desde o momento que o consumidor, ele faz a compra na loja virtual, a parte hoje de reserva de estoque, emissão de nota fiscal eletrônica, separação e etc, despacho até chegar na casa do cliente, tudo isso pode ser acompanhado, monitorado, e o ERP, ele auxilia e muito para que vocês façam isso, façam toda a parte aí também de impostos e etc, através do ERP. Então hoje, quando você tem essa integração entre o seu ERP e a plataforma de e-commerce, como no caso da Haku tem, isso ajuda muito, auxilia muito, para que você tenha um sistema otimizado e 100% integrado também. Então são essas as frentes aí que a gente consegue trabalhar. Tem muito mais para a gente poder falar a respeito de B2C, a respeito de B2B também, mas a ideia aqui central é despertar o interesse de todos vocês, que realmente essa vinda do e-commerce, a vinda da indústria, dos distribuidores realmente para o e-commerce, é um caminho sem volta. Como vocês puderam ver ali logo no começo do nosso webinar, eu mostrei números que já mostram que nos Estados Unidos, o e-commerce B2B já vende mais do que o dobro do que o e-commerce B2C também. Então é a sua chance de vir hoje vender seja no B2C, seja no B2B, enfim, venham bater um papo com a gente, a gente tem algumas maneiras de ajudá-los a vender também. Isso realmente é muito importante e agora eu vou deixar aberto para que vocês façam algumas perguntas e tudo mais e a gente vai fazer aqui um esforço para responder dentro dos 15 minutos restantes. Como a gente teve aquele probleminha com o som aí, a gente tentou dar uma corrida aqui agora para tentar sobrar um tempinho para a parte de perguntas se alguém tiver também, tá ok? Se alguém tiver, fique à vontade que a gente está aqui à disposição para responder. O Alex já falou que ok, sem perguntas. Bom, gente, seguinte, eu estou deixando aqui, enquanto alguém, se alguém tiver alguma pergunta, eu estou deixando aqui no final também os meus contatos, tá? O site da Rakuten tem, tem o meu perfil do LinkedIn, tem o meu e-mail, tem os telefones para contato também, caso vocês precisem de alguma informação para que nós possamos aí conversar e auxiliar vocês com algumas informações adicionais também. O pessoal da E-Commerce Brasil vai disponibilizar esse material para vocês também dentro em breve, né? A Maria Clara, que é a moderadora aí também, deve disponibilizar. E a gente se encontra aí por qualquer um dos canais à disposição para atender vocês também. Ok? Beleza, gente. Bom, agradeço então a presença de todos. Muito obrigado. Como não há perguntas, nós encerramos por aqui. Sucesso aí para vocês também. Boas vendas e provavelmente nos vemos aí na semana que vem no Fórum da E-Commerce Brasil também. Ah tá, o Gustavo estava dizendo aqui que tinha um passado que não tinha B2B. Tem sim. Pode dar uma olhada também hoje, Gustavo. Nós temos sim. Como eu comentei com você, temos alguns. E a Rope Lingerie é um dos principais também, vendendo nos dois canais. E ainda com uma possibilidade, Gustavo, inclusive, de que isso seja customizado. Até pelo seguinte motivo. É até uma boa, Gustavo, que você comentou. Hoje o pessoal tem muito hábito de falar assim Ah não, eu tenho um negocinho aqui de prateleira que vai te atender. Pelo contrário. Você precisa hoje realmente do quê? De algo que vem atender as suas regras de negócio. Vem atender a sua empresa. E com a Rope é exatamente o que nós fazemos. É algo personalizado, customizado para atender os negócios realmente deles. Isso é bem importante deixar claro. Porque senão, de repente, você vai acabar entrando em alguma solução que pode não te atender 100%. Aqui a gente vai olhar para todas as suas regras de negócio. Vamos montar com você aqui todo o teu projeto para entregar esse projeto totalmente integrado com o seu EIP, customizado de acordo com as tuas regras também. Tá bom? Obrigado. Mais alguma coisa, gente? Então, ok. Obrigado. Me despeço por aqui. Obrigado pela atenção de todos. Abraços. Obrigado. Obrigado. Obrigado.